Apple, Google, Huawei e Samsung, qual desses quatro gigantes da tecnologia móvel oferecem o melhor smartphone para fotos, vídeos e consumo de conteúdo multimídia? É o que revelamos nesse comparativo com o Mate 20 Pro, Pixel 3 XL, iPhone XS e Galaxy Note 9. Acho importante citar aqui que os smartphones foram comprados pelo TudoCelular e as notas atribuídas estão isentas de interferência externa. É um detalhe que não precisaria ser citado, mas achei válido considerando o nível de comentários que recebemos nos últimos comparativos como esses que você está vendo aí na tela. Por favor, não sei essa pessoa. Dito isto, deixe-me explicar rapidamente a metodologia de votação para definir o ranking. Foram capturadas 15 fotos em diferentes situações e submetidas a votação cega, sem que se conheça qual modelo pertence cada foto. Somamos então a votação popular com as notas da equipe do TudoCelular formada por mais de 10 influenciadores da área que também votaram sem conhecer os aparelhos. Cada foto mais votada ganha quatro pontos, a segunda três pontos, a terceira dois pontos e a quarta ganha um ponto. Fazemos a mesma coisa com as demais características, gravação de vídeo, qualidade de tela e áudio, somamos tudo e voilá. Temos o resultado, na medida do possível, imparcial e justo. Particularmente não tenho um smartphone preferido, já que características específicas de cada um me agradam. Então, se me perguntarem qual você prefere, eu diria um Frankenstein com pedaços dos quatro. Mas vamos ao que interessa, iniciando com as fotos. Na primeira imagem, selfie em modo retrato, tivemos o iPhone na frente pelo voto popular, mas na pontuação geral ele trocou posição com o Pixel 3 XL. O Mate ficou em terceiro, provavelmente por conta do fundo com branco estourado, vencendo apenas para o boneco de cera criado no Galaxy Note 9. Na segunda imagem, capturada na sombra, a preferência geral foi pela foto mais clara, apesar das cores mais quentes do Mate 20 Pro. iPhone ficou em segundo e o Note 9 em terceiro. A terceira foto é uma captura em modo retrato com a câmera principal. iPhone mais uma vez na frente na pontuação total, enquanto o Note 9 levou o segundo lugar no voto popular, mas perdeu o posto quando somados os votos técnicos, caindo para o terceiro lugar. O Mate decepcionou com uma imagem muito escura. Trabalhando o HDR, o Mate 20 Pro foi unânime nas votações, graças a uma imagem mais natural. iPhone fica em segundo pelo mesmo motivo, enquanto o Note 9 perde para o Pixel por conta da saturação e contraste. Testamos também o uso do zoom. Aqui neste caso foi em 3X, com o iPhone XS levando mais uma sobre o Mate 20 Pro. E aqui o Note 9 supera o Pixel pelo nível maior de nitidez. Em uma captura ao entardecer o iPhone foi escolhido no voto popular, mas perdeu a liderança para o Note no geral. O Pixel ficou em terceiro porque o Mate 20 Pro apresentou uma imagem fora da realidade, dando uma tonalidade totalmente fria, distante do entardecer que foi ali apresentado. Em modo macro o Mate 20 Pro faz um ótimo trabalho e levou o primeiro lugar nessa foto. O Pixel vem em segundo, no quadro geral, com o iPhone em terceiro. Ao anoitecer o Google mostra que realizou um trabalho excepcional com o seu novo smartphone e o software que potencializa a câmera solitária na traseira. No voto popular o Mate 20 Pro ficou na frente, mas no geral o Pixel levou a melhor, até porque foi o único que mostrou a cor de verdade da roupa da modelo. Vale notar que essa primeira captura foi sem o modo noturno ativado, mas resolvemos testar com ele também – confira a diferença. Assim como aconteceu no comparativo do P20 Pro, o Mate 20 Pro fica devendo em nível de detalhes para o Pixel 3 XL, mas ambos realizam um bom trabalho no modo noturno ativado. Resolvemos então testar o flash para ver como cada smartphone lida com situações mais adversas. Por unanimidade o Pixel levou mais essa, basta observar o plano de fundo para entender o porquê. O iPhone XS de igual forma, o Note 9 levou o terceiro lugar porque o Mate 20 Pro estourou o flash nas flores. Na última foto trazida para este vídeo temos uma selfie em modo retrato. E mais uma vez deu Pixel, seguido de perto pelo Mate 20 Pro, que como você deve saber, não conseguiu uma boa colocação no ranking de ExoMark para câmeras frontais, perdendo para todos os rivais aqui deste comparativo. No total foram 15 fotos submetidas à votação. A escolha popular colocou o iPhone XS em primeiro, com o Mate 20 Pro em segundo. Na soma de todos os votos o smartphone da Huawei perde a segunda posição para o Pixel 3 XL, com o Galaxy Note 9 em último. Mas calma, agora é o momento de somarmos outros pontos. Gravação com as câmeras traseira e frontal durante o dia e à noite, além de qualidade de tela e reprodução de som. Em gravação com a câmera frontal o iPhone vai bem durante o dia, superando os demais pela nitidez no primeiro plano, apesar de estourar um pouco o branco no fundo. Note 9 e Mate 20 Pro superam o Pixel 3 XL. Mas à noite a situação complica, ficando o Pixel 3 com uma imagem mais aceitável, apesar do nível de ruído. O Mate 20 Pro fica em terceiro porque oferece gravações com qualidade semelhante ao rival Samsung, mas a frontal só grava na resolução Full HD, contra o QHD do Note 9. Já o iPhone fica em último nesse cenário por conta da dificuldade em ambientes de pouca luz. Teste de gravação com o Huawei Mate 20 Pro. Teste de gravação com o Pixel 3 XL. Teste de gravação com o iPhone XS. Teste de gravação com o Galaxy Note 9. Com a câmera traseira o iPhone também supera os demais na fluidez e nitidez. O áudio é só um pouco mais baixo do que o Note 9, que fica em segundo lugar por conta da incapacidade de gravar mais do que 5 minutos por vez em 4K com 60 fps. Isso quando não esquenta e fecha o aplicativo de câmera no meio da gravação, enquanto no iPhone XS você pode gravar na qualidade máxima sem se preocupar com o tempo. Só, claro, com o espaço de armazenamento. Na outra ponta temos dois aparelhos que não gravam a 60 quadros por segundo em 4K e com seus pontos positivos e negativos. O Mate 20 Pro supera o Pixel em agilidade no foco, enquanto o aparelho do Google consegue uma estabilização de imagem melhor. Ou seja, em vídeos deu iPhone XS, Note 9, Pixel 3 XL e Mate 20 Pro em último. Vamos conferir agora a qualidade de telas em alguns testes práticos. Com a regulagem de fábrica, o Pixel 3 XL apresenta uma saturação que torna as imagens mais vivas. É claro que isso pode não agradar a todos. Para uso noturno, o Note 9 e o iPhone XS cansam menos a visão. Já no uso sob luz, do sol, tanto o Note 9 como o Mate 20 Pro contam com um ponto negativo de curvatura da tela, que acaba gerando mais reflexos. Mas aqui o que vale é o nível de brilho para facilitar a visualização do conteúdo. Nesse aspecto vence o Galaxy, seguido pelo iPhone e com o Pixel em terceiro, já que os reflexos são realmente incômodos no dispositivo da Huawei. Se você for escolher só pensando na tela, aqui da Note 9 ou iPhone XS. . Nos testes de reprodução de áudio, o Pixel 3 XL apresentou o melhor volume, graças à posição dos altos-falantes na parte da frente, acima e abaixo da tela. O Note 9 apresenta um som mais grave e também envolvente, seguido do iPhone XS. O Mate 20 Pro decepciona nesse quesito em comparação com os rivais. Isso por conta da equivocada aposta da Huawei em adicionar o alto-falante embutido na porta USB-C, deixando o volume muito mais baixo. Finalmente, considerando todos os pontos dos testes que apresentamos, as posições se mantêm exatamente as mesmas dos testes de fotos, com o iPhone XS como grande campeão do conjunto geral entre câmeras, tela e áudio. E, pelo que a Apple cobra no Brasil, não faz mais do que a obrigação. Mas vale lembrar que o iPhone custa até menos do que o Mate 20 Pro lá fora. Pixel 3 XL fica em segundo, mas por conta do bom trabalho do software para a câmera e pelo sistema de som potente. Mate 20 Pro fica em um decepcionante terceiro lugar, já que segundo o renomado ranking de ExoMark, ele seria o rei das câmeras em smartphones. Mas vale lembrar que as pontuações das câmeras frontais foram publicadas apenas recentemente e de forma separada do ranking original, com o Huawei perdendo para todos os rivais nesse tipo de comparativo. Ou seja, se a tua ideia é fazer selfies, o Mate 20 Pro não é a melhor escolha. E se somarmos as notas das câmeras traseira e frontal, o smartphone chinês também perde para os concorrentes aqui desse comparativo. Daí relembramos que o áudio não é bom e a tela para uso sob o sol dá um pouco de trabalho, justificando a posição neste comparativo. Finalmente temos o Note 9, que conta com extras interessantes como a caneta que serve de controle para a câmera. E um bom equilíbrio entre os aspectos aqui avaliados, mas a verdade é que a Samsung não conseguiu se manter na dianteira em qualidade de fotos e vídeos como vinha fazendo há alguns anos, frente aos rivais da Apple. E agora tem mais dois rivais de peso para se preocupar. De qualquer forma, apenas Samsung e Apple vendem oficialmente seus smartphones aqui no Brasil, limitando a escolha daqueles que não encaram importação. Mas já é possível ver o Pixel 3 XL até o Mate 20 em varejistas online nacionais com garantia de entrega. Então, se tiver interesse, é só marcar o aviso de preço no tudocelular.com para ser avisado quando as ofertas aparecerem. Lá você também confere a metodologia para a pontuação deste comparativo, além das demais fotos que não utilizamos aqui. O link está na descrição. Bom, eu vou encerrando, mas deixo o espaço aberto para você opinar e dizer o que achou do comparativo. Foi justa a pontuação ou você tem alguma argumentação para mudar as posições? Comenta aí embaixo. Um grande abraço e até a próxima.